Xipalapala Info, edição 25 de janeiro. A província de Tete, na região centro do país, conta atualmente com 154 unidades sanitárias, metade do número desejado para minimizar o problema de acesso aos cuidados de saúde. A informação foi revelada por Alex Bertil, diretor provincial da saúde em Tete, que explicou que a província deveria ter 308 unidades sanitárias para minimizar a atual situação dos quilómetros que as populações são obrigadas a percorrer para chegar a uma unidade sanitária. Doze mulheres perderam a vida no ano passado no Hospital Provincial da Beira, HCB, vítimas de câncer do colo de útero, contra oito mortes registradas em 2021. A informação foi partilhada pelo chefe de gabinete de consultas desta doença no HCB, Sérgio Coimbra, que indicou que no período de análise foram internadas 128 pacientes, um acréscimo de 22 casos, o correspondente a 17% se comparado com o igual período de 2021. Cerca de 700 crianças com idade inferior a 5 anos moram por dia devido à falta de água potável ou canalizada, latrinas e lixeiras. A situação faz surgir doenças como diarreia e infecções que estão na origem das mortes. A conclusão é do relatório das Nações Unidas sobre a importância do saneamento básico 2021, tendo apelado para a mudança de comportamento. Sabia que, quando as crianças observam ou são vítimas da violência pelos seus pais, podem ter muitos problemas no futuro? As crianças que assistem ou sofrem a violência em casa podem ter dificuldades de comportamento, dificuldades para estudar e correm maior risco de envolver-se no consumo de álcool e de outras drogas quando adolescentes. Ainda mais, estas crianças aprendem a resolver os problemas com os outros da mesma maneira, usando a violência. O nosso comportamento como adultos molda o futuro das nossas crianças. . . .